Bom dia, queridos amigos do meu coração. Nós estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Antes de começar a nossa leitura, a gente vai fazer uma oração, né? E essa oração é para aqueles que faleceram pelo Covid. Os nomes que eu vou citar aqui estão no site g1.globo.com, na parte de bem-estar, tá? E a matéria se chama Morte pelo Coronavírus no Brasil. Conheça as histórias de quem não resistiu à Covid. E aí a gente vai começar a oração, né? Que é a seguinte. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... E aí a gente vai falar o nome das pessoas. Sobre a alma de Gilmar Engel, de 56 anos, e Rodolfo Zeny Engel, neto, de 32 anos. Sobre a alma de Rodolfo Walter Garcia, Aris Mende, de 73 anos. Pela alma de Ciro Pessoa, de 62 anos. Pela alma de Natália Marinho, de 23 anos. Pela alma de Ricardo, Paulo Ricardo, de 45 anos. William, de 35 anos. Pela alma de Aldir Blanc, de 73 anos. Pela alma de João Sabino dos Santos, de 79 anos. E Geise Marçal, de 56 anos. Pela alma de Tiago Andrade da Silva, de 35 anos. Pela alma de Ed Sneider Souza, de 42 anos. Pela alma de Larissa Tarouco Melo, de 22 anos. Pela alma de Douglas Barbosa, de Medeiros, de 33 anos. Pela alma de Ricardo Brenan, de 92 anos. Bom, Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma dessas pessoas que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passaram na terra. E as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essas criaturas. E vós, sobretudo que sois o seu anjo guardião, assistias, ajudando-as a se despojar da matéria. Dá-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. A voz. E aí a gente fala o nome delas novamente. Sr. Ricardo Brenan, de 92 anos, Douglas Barbosa de Medeiros, de 33 anos, Larissa Tarouco Melo, de 22 anos, Ed Sneider Souza, de 42 anos, Thiago Andrade da Silva, de 35 anos, João Sabino dos Santos, de 79 anos, e Geise Marçal, de 56 anos, Aldir Blanc, de 73 anos, Paulo Ricardo, de 45 anos e William, de 35 anos, Natália Marinho, de 23 anos, Ciro Pessoa, de 62 anos, Rodolfo Garcia, Aris Mendes, de 73 anos, Gilmar Engel, de 56 anos e Rodolfo Zenir Engel Neto, de 32 anos. A voz que acabam de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, aqui encontras entre nós e nos vê e nos ouve, pois apenas deixastes o corpo perecível que logo será reduzido à poeira, deixastes o envoltório grosseiro sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives, entretanto, pelo espírito. E essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podem agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vocês vão percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós. E ao ver tanta grandeza, vocês compreenderão a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte, para os homens, é apenas uma separação momentânea, no plano material, do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus. Os deveres que ainda temos de cumprir neste mundo, nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntarmos novamente convosco. Como agora, vocês se reúnem aos que vos precederam. Não podemos ir ao vosso encalço, mas podem vir até nós. Vem, pois, atender os que vos amam e que também amastes. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que vos são caros, protege-os segundo as vossas possibilidades, suaviza-lhes as armarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estão agora mais felizes, e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos num mundo melhor. No mundo em que vocês estão, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que possam, para a vossa felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para convosco, como aqueles para os quais vocês erraram. Também vos perdoa. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, gente, agora a gente vai entrar numa parte nova do livro Céu e Inferno, em que ele fala sobre, o capítulo 3, em que ele fala sobre os espíritos em condições medianas, quer dizer, que nem são felizes, nem estão infelizes. E aí, ele apresenta várias comunicações desses espíritos, né? E a gente vai começar com a primeira delas, que é do senhor Joseph Bré. Ou Joseph Bré, né? Ele foi falecido, ele faleceu, desculpem, ele faleceu em 1840, e foi evocado em Bordeaux por sua netinha em 1862. E aí, no título dessa evocação, eles colocam assim, o homem honesto segundo Deus, ou segundo os homens. Então, dá uma noção pra gente do que ele vai falar ali, né? Será que o que é ser honesto? E o que é ser honesto segundo Deus? E o que é ser honesto segundo os homens? Será que é a mesma coisa? A gente vai verificar. Bom, primeiro, vem uma frase assim, Caro avô, deve ser a neta dele falando, né? Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? E a resposta foi a seguinte, E aí vem a pergunta da menina falando assim, Como? Pois não viveste sempre honestamente? Aí o avô responde, Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente. Embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o código penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro! Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus, será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto, perante Deus, deve evitar, cuidadoso, as palavras mordazes, veneno oculto sobre flores, que destrói reputações e a cabrunha o homem, muitas vezes cobrindo de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cercado o coração a quaisquer germens de orgulho, inveja, ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços, e, sobretudo, sem ostentação. Para quem quer que o ofenda, deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente, o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo ia eu sido? Não. Confesso, sem corar, que faltei a muitos desses deveres, que não tive atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendo. Muito sofri. Compreendendo. Muito sofri. E assim é que, hoje, espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quanto estiverem a consciência onerada para que reparem as suas faltas, a força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Bom, gente, olá, eu fico por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau.